Conta detalhes aí, eu preciso assistir esse filme do Guga Sandler, Surfar é Coisa de Rico. Faz um spoiler aí para a gente do filme, Rico. Esse filme daí foi feito pela Sentimental Films, uma grande produtora. Ele demorou quatro, cinco anos. Nós filmamos Maldivas, nós filmamos Havaí, filmamos Brasil, filmamos Indonésia, em vários lugares. E eu queria que o Guga fizesse um filme onde eu não aparecesse só eu, onde a história do surf brasileiro fosse narrada pelos personagens que acompanharam isso. Então, foi muito legal porque tem o testemunhal do Ricardo Charuto, que foi um dos pioneiros do surf brasileiro, os mergulhadores que deram início ao movimento do surf. Quando o mar estava grande, eles não podiam mergulhar, então, eles começaram a surfar com prancha de madeira. Então, eles são os pioneiros. Depois veio a minha geração, Otávio Pacheco, Cauli, Federico Dorei. Então, todo mundo foi narrando. E é legal que veio até os dias de hoje. Entrevistaram o Randy Red, que era o presidente da Federação Mundial. Entrevistaram o senador Fred Hammonds, que é um amigo meu, que foi o primeiro campeão mundial em Porto Rico também, em 1968. Então, meu fast-head. Então, tem uma turma boa. Eu resumi a história do surf brasileiro desde o início até a época dos Brazilian Storms. Esse filme foi muito bem elaborado pelo Guga e pelo Marquinhos Araújo, que é um grande produtor. E aí foi premiado nos Estados Unidos, foi para a final de um festival lá em San Diego. E foi bem feito. E tudo muito verdadeiro, tudo bem, muito narrado. Ali só tinha quem merecia estar presente. Eu quero lembrar mais uma vez para você que está nos acompanhando e que gosta do surf, está gostando desse nosso papo com o Rico de Souza, que o filme Surfar é coisa de rico. Está à disposição. Vai lá no YouTube, pesquisa, dirigido pelo Guga Sandler, e conta todas essas histórias e muito mais descritas agora pelo nosso Rico de Souza. e conta todas essas histórias e muito mais